Oi meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo gente, graças a Deus! Começando mais um vídeo aqui pessoal e é um vídeo de colheita de fruta. Quero mostrar para vocês as frutas que a gente tem aqui no sítio, tem muita fruta para colher hoje. O que eu vou fazer com essas frutas pessoal? Estou aguardando chegar alguns amigos de fora, amigos de longas datas e eles vão vir e vai ser uma visita muito rápida, aí eu quero adiantar tudo para poder receber eles, vai ser super rápido, provavelmente não dê para me gravar, mas eu já quero estar adiantando porque eu tenho muitas frutas pessoal que vocês vão ver que inclusive já está começando a cair do pé, então se eu não colher eu vou perder elas. Então eu vou aproveitar gente nesse vídeo já e mostrando para vocês as frutas que nós temos. Tem muita, muita fruta aqui no sítio, mas não são todas que estão produzindo, então vou colher somente aquelas que estão maduras, aquelas que eu preciso de colher rápido, porque senão a gente vai perder. Aí eu já vou aproveitar e mostrando para vocês, dando dica também, respondendo já perguntas que vocês sempre me fazem a respeito dessas frutas. As frutas aqui no sítio, gente, como que funciona? Esse sítio aqui não foi um sítio assim montado por nós, na verdade como o Laureano já nasceu praticamente aqui, os pais dele montou o sítio. Lógico que não tinha esse tanto de fruta, as frutas que tinha eram alguns pés de manga mais antigo, pés de jambo e nós plantamos muitas frutas, que tem muitas frutas que produzem muito rápido, igual bananeira, igual alguns pés de jabuticaba, também temos graviola, temos uva, temos goiaba, vamos lá que vocês vão ver. Passando por aqui, pessoal, nós temos bananeira, temos coqueiro, vamos até nossos pés de graviola para colher graviola. E aqui, gente, tem um pé de jambo que recentemente caiu a metade dele na aventania que teve, mas nós temos outros pés de jambo aqui no sítio. E ele estava cheio de jambo, só que só sobrou um galho aqui, mas mesmo assim ainda tem alguns jambinhos. Olha só, quem conhece aí essa fruta? Jambo vermelho, bem diferente. Peguei aqui uma meia dúzia de jambo, vamos colocar no carrinho de mão que eu quero mostrar para vocês. Nossos pés de graviola. Nesse pé aqui, gente, tenho essa graviola já grande, já de aproximadamente um quilo e meio a dois quilos, madura e eu vou tirar ela agora. Eu não sei como que ela ainda não caiu, pessoal, porque realmente ela está bem madura, que mudou até de cor, está meio amarela. Tenho outra aqui pendurada, pessoal, mas está pequena ainda. Vou deixar essa graviola aqui, pessoal, porque aqui eu tenho mais pé de graviola. Deixa eu mostrar para vocês. Tem bastante graviola. Essa daqui está perfeitinha, mas ainda não está boa, não. Aí vamos ver mais para cá aqui. Eu acho que tem umas aqui no ponto de colher. Olha só, aqui tem umas maiorzinha, pequena, flor. Eu ensinei no canal, gente, como que faz para polonizar as flores. E eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu falei tudo sobre graviola. Tenho aqui, gente, outra graviola no ponto de colher. Já está, inclusive, macia. E como que eu sei se está no ponto de colher, se ela já está de vez? Peles espinhos aqui, gente, ele fica macio, a graviola também começa a mudar de cor e essa aqui está no ponto. Vamos colher, então, essa graviola. Já temos uma madura e essa aqui já está no ponto de colher. Graviola é o seguinte, gente, começou a amadurecer, ela cai por conta do peso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Está bastante jabuticaba que dá para colher. Viú. Essa jabuticaba aqui gente ela custa produzir. Dá para plantar mas assim custa muito tempo produzir. Olha só como que está o pé jabuticaba. Não tem muita. Tem a época que enche mesmo carrega ali de baixo ó escondido gente. Vamos então entrar aqui debaixo do pé para colher. vamos terminar de encher a nossa tigela de outra qualidade de jabuticaba que é jabuticaba híbrida esse tipo aqui pessoal muita gente planta nos vasos e tem em casa, em apartamento em local pequeno e produz muito olha só aqui pessoal, cai a semente e nasce tudo embaixo aqui tudo isso aqui é mudinha dá para plantar a partir da semente tranquilo nasce, produz e você tem muito tempo aí produzindo em um vaso olha o tanto de fruta que eu já colhi acredito que nem vai caber todas as frutas aqui que eu tenho para colher hoje porque aqui em casa gente para todo lado tem fruta você quer um pé de abacate? carregado de abacate tem abacate no chão e eles não vão crescer muito não porque tem muito gente vai ficar pequeno olha isso aqui, esse galho ali como é que está carregado tem muito mesmo acredito que nem vai crescer mais não então vou tirar uns assim pessoal para poder amadurecer vamos colocando aqui no carrinho de mão para cá pessoal tem cajamirim tem um pouco verde e aqui tem caqui está bem carregado de caqui gente muito mesmo olha o tamanho desse pé e tem muito caqui olha está assim já está começando a amadurecer só colocar para amadurar caiu muitos no chão mesmo assim tem bastante esse pé de caqui é novo é pequeno e já deve ter dado mais de uns 100 caqui imagina no dia que estiver grande mais coisa para o carrinho aqui está os abacate e agora eu vou pegar a acerola gente aqui no sítio nós temos tudo quanto é tipo de fruta e a acerola não podia faltar nós temos muitos pés de acerola e olha como está esse aqui super carregado olha como que está o chão aqui forrado de acerola e para a gente continuar com essa produção de frutas aqui de variedade no sítio hoje o Laureano e as crianças saíram para plantar mais qualidade de muda frutífera que daqui a um tempo a gente vai ter para colher quando nós plantamos esse pé de acerola aqui pessoal era uma carreira enorme até cortamos um carro de acerola que era da acerola demais a intenção nossa era montar até uma fábrica de polpa de fruta olha só aí a gente ia fazer polpa de acerola para comercializar e abrir a tua empresa para isso uma fábrica mesmo só que nós não colocamos o plano em prática porque vocês sabem como é que é a correria nossa aqui na roça então já tem muita coisa para a gente se preocupar e até mais isso ainda uma mão de obra para poder estar colhendo sabe dá bastante trabalho para poder colher e ainda está fazendo ainda as nossas polpas de fruta então as nossas acerolas hoje é para o nosso consumo serve para quando vem visita e tudo o pessoal pega leva para poder fazer suco e é muita fartura aqui na roça né e agora pessoal vamos escolher algumas uvas niagra rosada para quem me perguntou se essa uva aqui foi plantada de semente gente não é de semente é um enxerto tem o porta enxerto de um uvinho assim que geralmente nem produz mas ela é muito forte para fazer um enxerto aí foi enxertada aqui a niagra rosada olha só está no ponto de colher não vou deixar mais não porque eu estou com medo de passarinho de algum bicho vir aqui e comer minhas uvas já que está começando a produção ainda né primeira vez então estou muito empolgada aqui com esses cachinhos de uva e aí Se inscreva no canal. 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 Então vamos colocar água e esperar elas pocarem todinha. Aí o líquido pode congelar. Vamos colocar uma quantidade de água aqui pelo menos até cobrir elas. Enquanto isso, meu povo, vou picar pelo menos uma amostra de cada fruta que eu tenho aqui. Pelo menos as que dá, né? Pra poder fazer algumas coisas aqui como salada de fruta, suco. Vamos ver como é que tá essa mini melancia aqui, ó. Uau! Pequena, mas bonita, hein? Então, vamos usar aqui pra fazer um pouco de coisa. Bora lá. Depois que eu picar praticamente todas aqui, vou mostrar pra vocês o que que eu faço com elas. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Essa aqui pra fazer a gelatina de vidro. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Nessa vasilha aqui eu tenho 500ml de água, aproximadamente. Vou colocar um pouquinho de açúcar, só pra não ficar, assim, aquela aguinha sem doce. Aí, aqui eu tenho uma gelatina já dissolvida, tá? Pode ser umas duas gelatinas, se vocês preferirem mais durinho. Mas aqui, no caso, dissolvi aqui uma gelatina e vamos passar pra cá, ó. E a gente vai misturar bem. E vamos fazer a nossa gelatina transparente. Aí, aqui eu tenho uma forminha, gente, untada com óleo de coco. Eu vou fazer o seguinte. Depois de misturar bem, eu vou colocar pelo menos uma parte aqui e vou deixar na geladeira endurecer pra depois a gente colocar as frutas. Então, vai ser só a parte que eu vou colocar ali. Tirar aqui, aproximadamente, umas duas conchas. Assim, ó. Vamos deixar gelar e depois que tiver gelado, vamos colocar a fruta. Vamos lá. Agora, gente, vou completar aqui. Vamos deixar gelar e depois eu vim com mousse por cima. Enquanto isso, a gente vai fazendo mousse. Pra fazer o mousse, eu vou usar um pedaço da minha graviola. Vou partir as duas aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Provavelmente, eu tenho que congelar elas, tirar a polpa, porque ela está muito madura. Aqui, ó. Tá madura. A daqui tá super madura, ó. Muito macia, ó. Então, depois eu vou fazer polpa. Vou colocar pra congelar. Aí, eu vou colocar mais ou menos uma xícara de graviola sem a semente. Uma caixinha de leite condensado. E uma caixinha de creme de leite. Vamos fazer um mousse. Muito bom. Vou começar a bater e depois eu vou colocar a gelatina em colô. Completo aqui, gente, a minha gelatina. Lógico, pessoal, que já começou a endurecer a parte de baixo. Aí, agora eu volto pra geladeira pra completar, né? Endurecer direitinho e eu poder desenformar. Bora fazer salada de frutas? Agora que nossa saladona pronta, eu vou colocar aqui iogurte natural, gente. Também pode ser suco, pode ser leite condensado, mas eu preferi iogurte natural. Agora, gente, depois de umas duas horas de geladeira, vamos tentar desenformar. Aí, ó. Tudo solto. O bom desse tipo de forma aqui é que solta super fácil. Olha aí, gente. Ficou até bonito, né? Ó, perfeitinho. Deixa eu mostrar pra vocês também como que ficou a polpa da jabuticaba. Isso aqui, gente, ó. É muito forte esse líquido. Isso aqui a gente tem que diluir. Geralmente, eu faço um copo desse líquido aqui pra uns cinco copos de água. Vou coar agora, gente. Isso aqui eu posso guardar no saquinho pra poder, na hora que eu queria fazer suco, já ter a polpa. Olha aí, gente, a fartura aqui das nossas frutas. Coloquei uma torradinha aqui só pra poder variar, porque as coisas aqui são mais doces. Apesar, gente, que é muito suave. Sabor mesmo da fruta. Aqui eu fiz um bolo, um need cake, suco de jabuticaba. Vamos comer, né? Gugu e a Gegê estavam ajudando o papai plantar frutinhas, né? Daqui a uns tempos a gente tem mais fruta pra colher. O que nós plantamos hoje, Gugu? Uma maçã. Plantou um pé de maçã seu e um de? Gegê. Um, mãe. Você vai querer, Gugu? Pode colocar esse aqui pra você? Tchau, Mãe, Gugu. Tchau, Mãe, Gugu. Oi, oi. Tchau, Mãe, Gugu. Tchau, Mãe. Tchau, Mãe. Célia e a Regina, do Rio de Janeiro. Também pra Maria Alice, de Presidente Prudente. Também um grande abraço pro Cleiton, pra Shirley e pra Angélica, de Americana. E um abraço também pra Elma, de Grajaú. Grande abraço pra vocês, gente. Obrigadão pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Se inscreva no canal.